Senhor Presidente, por favor, eu quero... Quanta honra! Por favor! Quanta honra o destino me reservou de puder! Quanta honra o destino me reservou de puder! Da minha voz, saiu o grito de esperança de milhões de brasileiros! Senhoras e senhores! Pernambuco nunca faltou ao Brasil! Carrego comigo nossas histórias de luta pela liberdade e pela democracia! Por isso eu digo ao Brasil, sim para o futuro!